Olá Secret, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho dar aqui continuidade às nossas Terças Cretas. Eu sei que vocês me têm pedido bastante de trazer novamente as Terças Cretas aqui ao canal. Eu decidi fazer uma pausazinha simplesmente porque o livro foi lançado e está muito relacionado aqui com este segmento. E então eu pensei que seria bom deixar simplesmente o canal relaxar um bocadinho e respirar. Caso vocês ainda não conheçam o meu livro, eu vou deixar aqui na caixinha de descrição abaixo o link onde vocês podem adquirir o livro e também conhecê-lo um bocadinho melhor se ainda não conhecem o conceito do livro ou estão interessados e curiosos para saber como é. Por isso, deem uma linha aqui em baixo. Se ainda não conheces as Terças Cretas, basicamente este é um segmento que temos aqui às terças-feiras no canal em que vocês enviam os vossos dilemas em anonimato para terçascretas.com e eu respondo aqui em câmera de forma a poder ajudar toda a gente que esteja a passar pela mesma situação. Se procuras um dilema em específico ou até mesmo queiras ver mais episódios desta série eu vou deixar a playlist das Terças Cretas aqui em baixo na descrição para poderes ter acesso a todos os episódios. E agora sim, vamos passar então para os nossos dilemas de hoje e o nosso primeiro dilema vem da Suíça e desde já queria mandar um grande beijinho a todas as pessoas aí fora que me acompanham eu tenho muita gente da Inglaterra, da Suíça e da França a assistir-me por isso um grande, grande beijinho para todos vocês. Este dilema vem de uma rapariga que namora com um rapaz já há algum tempo e eles têm muito desejo de viver sozinhos pelo simples facto de que não existe abertura na família de ambos para dormirem em casa um do outro e já está a chegar a uma altura em que eles estão a sentir que precisam desse passo de ter a sua própria intimidade, o seu próprio espaço para poderem viver enquanto casal. No entanto, existem aqui algumas limitações e uma delas é que esta rapariga ainda estuda e os pais não estão muito de acordo com esta decisão visto que ela ainda é novinha, ela está na universidade neste momento o numerado já trabalha, já ganha um bom ordenado pelo que eu percebi no e-mail e por isso existe essa facilidade de fazer essa mudança porque ele tem sustento para ambos. No entanto, os pais ainda acham que é muito cedo e ela tem medo e receio de que isto possa complicar o relacionamento que tem com os pais e não quer de todo que a relação deles fique afetada por esta decisão eu compreendo totalmente este e-mail, aliás, eu estou a passar por um processo de mudança exatamente por estes motivos também porque quer a minha intimidade, quer o meu próprio espaço e não é que eu tenha nada contra os meus pais pelo contrário, eu adoro os meus pais no entanto, eu senti, eu própria senti que estava na altura de dar esse passo Apesar de compreender, eu vou ser totalmente clara e sincera contigo eu acho que é um passo que se calhar pode cair um bocadinho em falso e eu falo por experiência de outros amigos meus que eu tenho que passaram por situações em que mudaram com o namorado e depois simplesmente as coisas não resultaram deles viverem juntos e por isso existe sempre essa possibilidade e neste momento ainda vives dependente dos teus pais economicamente, pela questão da faculdade por isso eu acho que tu deverias esperar realmente um bocadinho até teres a tua própria independência financeira para poderes investir e fazer esse salto versus estares dependente de outra pessoa em vez de estares completamente à vontade se por algum motivo as coisas não resultarem bem tu teres essa flexibilidade e essa independência não é que eu esteja a dizer que as coisas vão correr mal contigo que eu tenho namorado, nada disso no entanto, eu sinto que é realmente importante tu teres isso em mente e não pensares apenas que as coisas vão resultar bem porque pode acontecer não resultar resumindo e concluindo, eu acho mesmo que tu deves aguardar terminar os teus estudos teres a tua própria independência e não dependeres nem dos teus pais nem do teu namorado simplesmente deixas as coisas fluir aguenta mais um bocadinho e vais ver que se calhar será mesmo a melhor opção O nosso segundo dilema também é relacionado com relacionamentos amorosos e esta rapariga em concreto tem 18 anos e já namora há cerca de 3 anos acho que fizeram há pouco tempo 3 anos e o que ela sente é que a atitude do namorado de há uns tempos para cá também mudou bastante é uma pessoa muito mais negativa tem muitas discussões e ela própria sente que derivado dessas discussões todas e esse clima pesado que existe na relação deles que ela também sente que já não nem sequer tem vontade de mandar mensagens nem sequer tem vontade honestamente de estar muito tempo com ele porque sente que cada vez que estão juntos é para discutir e para se chatearem uma das coisas que também afetou bastante o relacionamento deles foi o facto deles serem da mesma turma na altura do secundário e neste momento ela foi para a faculdade ele foi para outra faculdade diferente e por isso existe aqui este artrito de terem novas rotinas novas pessoas na vida deles este tipo de dilemas para mim são os dilemas mais complicados de responder pelo simples facto que eu sei que posso estar a influenciar um determinado relacionamento e não é isso que eu quero de todo ser não quero ser uma pessoa que termina com relacionamentos de ninguém no entanto eu acho que se já passou inúmeras vezes pela cabeça esse sentimento de que estás num ponto de saturação em que já não aguentas mais o relacionamento onde estás desduas uma ou procuras tentar resolver esse problema tentar arranjar novas rotinas novas formas de contornar o problema ou então tomar mesmo a decisão de que se calhar é melhor vocês terem o vosso próprio espaço de darem um tempo de perceberem realmente a diferença que fazem na vida um do outro e acreditem eu acho que uma das melhores coisas que se pode fazer num relacionamento é que está mais conturbado é simplesmente afastarem-se ligeiramente para perceberem realmente se aquela pessoa faz falta na vida uma da outra porque muitas das vezes a distância acaba por unir as pessoas e eu acredito piamente que às vezes dar um tempo num relacionamento e não é ser completamente dramático de ou damos um tempo ou terminamos eu não acredito nisso mas acho que às vezes nós temos um tempinho para cada pessoa e pensarmos e refletirmos realmente naquilo que queremos o que é que podemos melhorar por isso na minha opinião antes de tomares alguma decisão radical como tu dizes aqui tens medo de te arrependeres aquilo que eu faria mesmo era pedir um tempo explicares exatamente aquilo que tu sentes quando existestas discussões e também pedires a ele que te explique o que é que sente no seu próprio relacionamento qual é que é o motivo para tanta discussão tentarem perceber-se um ao outro comunicação é um fator crucial numa relação e se for necessário afastem-se um bocadinho para tentar resolver coisas que são internas e não tanto entre vocês os dois porque às vezes pode ser isso vocês precisarem de se organizar um ao outro individualmente e por isso é essa a minha sugestão o último dilema de hoje tem a ver com cabelos e acho que é um dilema que todas nós passamos por ele e achei curioso porque acho que é a primeira vez que eu recebo um dilema sobre cabelo por isso achei que era fixe responder aqui em câmera este dilema em específico é sobre descoloração é uma rapariga que tem o cabelo escuro e que gostaria muito de fazer uma descoloração um ombro a hair umas californianas mas tem muito receio porque quando falou com a cabeleireira a cabeleireira disse que provavelmente o cabelo dela iria ficar muito danificado com a descoloração e desde já devo dizer que uma cabeleireira que tem a coragem de dizer isto diretamente a um cliente é uma excelente cabeleireira provavelmente porque muitas das vezes o que acontece com pessoas que não compreendem os métodos da descoloração ou técnicas como ombro a hair ou californianas é que dizem claro vamos fazer vai ficar o máximo e são extremamente optimistas e acabam por não referir ao cliente que a descoloração é um método que danifica o cabelo eu não sei se vocês sabem a distinção e eu vou desde já vos explicar a descoloração é quando vocês adicionam cor ao vosso cabelo ou seja, pigmento e a descoloração é quando vocês retiram o pigmento do vosso próprio cabelo seja ele pintado ou não se é mesmo algo que tu queres fazer procura-se com as opiniões de pessoas que tenham passado por bons processos de descoloração eu acho que a melhor forma de tu conseguires encontrar um bom profissional é falar com pessoas que passaram pelo processo e tentar perceber se realmente as coisas correram bem ou não mas fala com alguém pede uma segunda opinião acho que não custa nada se é realmente algo que tu queres fazer e pronto meus amores estas foram as nossas terças secretas de hoje espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que definitivamente tenha sido o teu para todos vós se tens algum dilema e gostarias de partilhar aqui com a comunidade envia o teu dilema para terçassecretas arroba inesroxinha.com e eu irei responder nos próximos episódios de terças secretas aqui no canal não te esqueças obviamente de deixar o teu grande gosto para apoiar-te aqui as terças secretas no canal e subscrever se ainda não o fizeste e se já és subscrito mas não tens recebido as minhas notificações clica no sininho aqui em baixo e vem fazer parte da squad da notificação e assim estás a parte de todas as novidades que vão surgindo por aqui e por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo meus amores e é claro vemo-nos então no próximo beijinhos tchau